Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, que está no capítulo 13, versículos 14 e 15. E essa passagem diz o seguinte. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. E compreendam com o coração. E se converta e eu. Mais uma oportunidade de estudarmos aqui o Evangelho de Jesus. Hoje, esses dois versículos, que é o 14 e 15, capítulo 13. Que dá sequência à passagem que nós estávamos estudando sobre a parábola do semeador. Onde Jesus explica. Primeiro ele fala a parábola. Depois ele explica aos discípulos o porquê de falar por parábolas. E aí ele faz uma explicação muito didática, muito bem feita, para os seus discípulos. Para que eles compreendessem realmente o que significava aquela parábola. É uma parábola muito boa. A gente já estudou isso. Se o ouvinte não teve a oportunidade de ouvir a explicação. Vá no site da Rádio Rio de Janeiro. Procure lá, Programa Nos Caminhos de Jesus. E veja o programa da semana passada e da retrasada. Que são as explicações da parábola. E voltando mais um pouco, vai encontrar o resto. E lá vai encontrar vários programas nossos. Porque nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, versículo a versículo. Um, dois versículos de cada vez. Às vezes, no máximo, três. Dependendo da necessidade de facilitar o entendimento. Mas a gente está estudando com bastante calma, com bastante tranquilidade. Estamos discorrendo sobre o assunto com bastante tranquilidade. Vamos lá. Como sempre fazemos, temos as nossas palavras-chave do versículo. A primeira palavra-chave é profecia. Que é uma mensagem inspirada. Revelação da vontade e do propósito divino. Ou a proclamação destes. A profecia pode ser um ensinamento moral inspirado. A expressão de uma ordem ou de um julgamento divino. Ou a declaração de algo por vir. Conforme mostrado sobre profeta, predição ou prenúncio. Não é ideia básica transmitida pelas raízes verbais nas línguas originais. Em hebraico, navá. E em grego, profetel. Contudo, constitui um aspecto notável das profecias bíblicas. Porque às vezes as pessoas acham que quando falam em profecia, é só ver o futuro. Mas não. É uma revelação. É uma mensagem inspirada. Inspirada. É uma proclamação de um propósito divino. Então, é um ensinamento moral inspirado. Na verdade, os profetas eram os médias daquela época. Eram aquelas pessoas que serviam de intermediários entre as leis divinas e o homem. Entre as informações do mundo espiritual com as pessoas que viviam no mundo material. Então, essa era a função dos profetas e essa era a função da profecia. Fica bom a gente, fica claro a gente analisar isso por esse aspecto. Para que a gente não pense. Quando se fala em profecia, é que as pessoas lembram de Nostradamus, de prever o futuro. Não é bem isso. Havia também na Bíblia, no Velho Testamento, na Torá, previsões do futuro. Como, por exemplo, a previsão da vinda do Messias. As coisas que ocorriam com o Messias, está lá, também, como profecia. Mas não se enquadra apenas nesse aspecto. Vai muito além. A palavra navá e profeteo, que é em grego, navá em hebraico. Elas dão esse sentido, que é muito mais abrangente do que o atual, que a gente acaba fechando como visão do futuro. Não é bem assim. Vamos lá. Outra palavra-chave aqui que é importante ver. Isaías. Isaías significa salvação de Jeová, salvação de Deus. Era um profeta, filho de Amós. Não do profeta Amós, um outro Amós. Serviu em Judá e em Jerusalém, nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, de Judá. Conforme a gente vê isso em Isaías, capítulo 1, versículo 1. Os reis Peca e Oséias governavam o reino setentrional de Israel, que findou em 740 a.C., durante a época do serviço profético de Isaías. Miqueias, Oséias, Oded, eram profetas contemporâneos seus. Esses aí eram outros profetas. Isaías, evidentemente, começou a profetizar depois de Oséias e antes de Miqueias. Conforme está lá em 2 Cronos, capítulo 28, versículo 9. Em Oséias, capítulo 1, versículo 1. Miqueias, capítulo 1, versículo 1. Só as pontos de referência para que, se o leitor quiser ir lá conferir, ter como fazê-lo. Durante o serviço profético prestado por Isaías a Judá, notadamente nos dias do rei Acais, o reino estava numa condição moral deplorável. Estava cheio de revolta, tanto da parte de príncipes como do povo. E a nação estava doente no coração e na cabeça. Isaías foi informado de antemão de que os ouvidos das pessoas não seriam receptivos para a mensagem dele. A obra profética de Isaías deve ter confortado e fortalecido a fé daquele pequeno número, ainda que os demais da nação se recusassem a dar ouvido. A gente vê isso lá em Isaías, no capítulo 6, versículos de 1 a 13. As pessoas não estavam dispostas a ouvir, em sua maioria. Embora se concentrasse em Judá, Isaías também declarou profecias a respeito de Israel e das nações por todo o redor, uma vez que tinha que ver com a situação e a história de Judá. Ele exerceu o cargo profético por longo período. Ele iniciou por volta de 778 a.C., na época da morte do rei Uzias, ou possivelmente um pouco antes, e continuando até algum tempo depois do 14º ano do reinado de Ezequias, 732 a.C. A gente confere isso em Isaías, no capítulo 36, versículos 1 e 2, no capítulo 37, versículos 37 e 38. A gente consegue ter esse panorama do período em que Isaías exerceu a função de profeta. E é interessante ver logo como a gente, para conseguir delinear um tempo, a gente coloca os reis que atuavam na época. Os Ias, Ezequias. Então, a gente vê que Jotão, Acais, eram os reis daquela época, que foi o período durante o qual ele agiu e trabalhou como profeta. Então, a gente consegue ter uma noção aí, mais ou menos, do período em que isso ocorreu. E aí, vamos lá agora para a avaliação. Ouvireis com os ouvidos. A gente fala, mas tem como ouvir de outro jeito? Tem como ouvir com o olho? Tem como ouvir com a boca? A citação, gente, baseia-se em Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. E foi extraída diretamente da septuagésima. Mateus apresenta a citação somente para ilustrar o efeito das parábolas de Jesus sobre o provo em geral. Ele usou, ele colocou isso, porque poderia ter deixado isso passar, mas ele fez questão para mostrar qual era a influência. O que a parábola fazia, o efeito dela diante do povo, uns sem querer ouvir e outros ouvindo. É fato notável que Jesus se tenha queixado da atitude e da dureza do povo de Israel, usando as mesmas palavras que Isaías usara para descrever a dureza do mesmo povo 700 anos antes. Você vê como é difícil a evolução espiritual. Jesus está usando palavras de Isaías, que foram colocadas a respeito do mesmo povo de Israel 700 anos antes. E 700 anos passados, a evolução moral tinha sido muito pequena. 2 mil anos passados do Cristo, a evolução moral continua muito pequena. A gente cresce muito nos aspectos materiais. Nos aspectos espirituais, a caminhada é muito mais lenta. Deus ortogou os sentidos ao homem para seu desenvolvimento, o que naturalmente requer certo conhecimento da verdade e obediência aos princípios expostos pela verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O homem, neste mundo, deve usar os seus sentidos como meios para receber os princípios da verdade. Tanto a visão, a audição, não é verdade? A própria fala. A gente usa os sentidos para aprender a verdade. Porquanto, se não houver relação imediata ao espírito, o homem precisa aprender pelos sentidos. Os sentidos vão nos colocando em contato com o mundo. E, através desses sentidos, a gente vai aprendendo essas lições. A gente vai percebendo os detalhes da própria vida. Os sentidos são importantes. Senão, para que nós os teríamos? O sentido espiritual é um sentido mais aguçado, que é a mediunidade. Ele também tem um papel fundamental. Mas aí já entra em outro aspecto, no aspecto espiritual. Aqui, quando a gente fala dos sentidos, a gente fala no aspecto material. Tudo aquilo que o aspecto material pode ajudar o homem a encontrar a verdade. A se desenvolver através da análise dos fatos. Do contato com o semelhante. Com a dor alheia. Com as provações. Com as próprias dores. Com as dificuldades. Isso tudo, através dos sentidos, nos fazem avançar e crescer como ser humano. Então, a gente tem isso como ponto de referência. E a gente precisa estar extremamente atentos a tudo isso. Vamos fazer um pequeno intervalo. E já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus. A vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, contida no capítulo 13, versículo 14 e 15. Que diz o seguinte. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Quando fala compreendam com o coração, o coração era um símbolo da mente. Então, está se falando compreender de forma intelectual. Também, claro, no campo do sentido também, do sentimento. E vamos lá, então. Voltando ao ouvireis com os ouvidos. Por isso, é que aparecem aqui as palavras ouvidos e olhos. Deus tem propiciado o conhecimento da sua vontade e da verdade por meio dos profetas que falaram. Precisamos, por isso mesmo, usar os ouvidos para receber esses ensinos. Naquela época, os ensinos, em sua grande maioria, eram através da palavra. Ora, Deus tem feito também certas obras, especialmente na vida dos profetas, mas ele também se utiliza da própria natureza que a gente enxerga, que a gente vê. Os homens devem usar seus olhos a fim de verem e compreenderem essas obras. O próprio Messias veio a Israel anunciando a mensagem de Deus ainda com maior clareza do que Isaías, 700 anos depois. E também realizando milagres mais notáveis que os que foram feitos por qualquer outro profeta. Ninguém se comparou a Jesus. Contudo, o povo não deu ouvidos à sua mensagem, nem gastou tempo suficiente para considerar os seus milagres. É um fato. Tanto no tempo de Isaías, quanto no tempo de Jesus, o povo não deu tanta atenção assim. Tanto é que a transformação foi da minoria. A propagação foi acontecendo depois, mas na época não foram tantos os que seguiram Jesus. A gente via milhares andando atrás dele buscando a cura, mas não necessariamente querendo fazer a transformação moral. Era uma coisa que a gente tem que ter em mente. Cumpre a profecia, Jesus. A palavra cumpre, neste ponto, reflete uma palavra que no grego tem uma forma intensiva, que talvez possa ser traduzida por cumpre totalmente, ou certamente cumpre, ou cumpre bem. Tem esse sentido. Cumprir totalmente a profecia. Cumprir bem. As profecias foram cumpridas de um modo perfeitamente definido na vida de Cristo, em Israel, mais do que em qualquer outro período da história dessa nação, apesar do fato de que, por diversas vezes, Israel não tem ouvido a mensagem. Jesus cumpriu todas as profecias do Velho Testamento que falavam sobre o Messias. Eu já fiz uma vez um estudo, num livro que eu escrevi, que ainda não foi nem publicado, que é referente ao Sermão do Monte, onde eu faço uma análise de todas as profecias do Velho Testamento. Jesus cumpriu todas, na íntegra. Todas as profecias foram cumpridas por Jesus. Isso é muito interessante. E mesmo assim, Israel não ouviu a mensagem. A mesma citação, gente, é feita por Jesus em João, no capítulo 12, versículo 40, e por Paulo, no ato dos apóstolos, no capítulo 28, versículo 26, e também em Romanos, no capítulo 11, versículo 8, mas sempre aplicando-se a dureza da nação de Israel para com a mensagem de Cristo. Jesus frisou isso. Paulo de Tarso frisou isso. Lucas, nos atos dos apóstolos, também frisou isso. A dureza daquele povo, que estando diante do Cristo, do Messias, não se comoveu. Deus nunca, antes, falara como falou por intermédio de Jesus. Jesus era o verbo divino. Ele falava em nome de Deus. E jamais em toda a história da humanidade demonstrou seus poderes conforme fez por meio de Jesus. Porque Jesus curava em nome de Deus. Jesus, tudo que Jesus fez, foi em nome de Deus. Com autorização de Deus, investido do poder de Deus. Ele não era Deus, mas ele estava investido do poder de Deus. Então é importante a gente ver essa grandeza sendo rejeitada. Eu não sei nem se nós também não o rejeitaríamos hoje, se ele voltasse à terra. Do jeito que somos ignorantes, do jeito que somos preconceituosos, do jeito que somos sectaristas, eu acho que nós faríamos o mesmo ou até pior. E Jesus fala assim, Por que o coração deste povo está endurecido? É que nem uma rocha. O hebraico diz, Essas palavras, gente, expressam a amargura do profeta, Porquanto seus melhores e mais intensos esforços foram rejeitados. Especialmente, tendo em vista que esses esforços foram enviados visando ao bem-estar e à felicidade do povo. Todos os esforços, a vinda dos profetas que Jesus enviou, tudo foi com o objetivo de melhorar a vida do povo, a nossa vida. Entretanto, a ingratidão finalmente haveria de eliminar todas as bênçãos e atrair o julgamento. A ingratidão com a obra do Cristo, com o sacrifício dele. A forma imperativa engorda. Segundo o hebraico, implica na ideia de uma condição caracterizada pelo conforto, pelo luxo, pela satisfação com as coisas deste mundo, tornando o indivíduo insensível às coisas do outro mundo, do mundo espiritual, do reino dos céus. Isso resultou um povo insensato, desatento, sem capacidade de responder e de reagir às tentativas de Deus ensiná-los e de dirigir-lhe a vida. É uma verdade em contexto, né, minha gente? A gente não pode duvidar disso. E aí ele fala assim, de malgrado ouviram. Nesse caso, o hebraico também usa o imperativo, fazendo contraste com a septuagésima, da qual se deriva essa citação. Tampa seus ouvidos, fecha os seus olhos, o que ilustra novamente a impaciência do profeta e de Jesus Cristo, bem como o sentimento de outragem em face da ingratidão do povo. Os símbolos dos ouvidos e dos olhos referem-se aos sentidos dos homens, que são capacitados para receber o conhecimento de Deus. Isto é, gente, a faculdade espiritual do homem, de receber as leis divinas, de perceber a grandeza do universo. Deus outorgou ao homem meios para conhecer a personalidade divina. Mas o uso desses meios não é obrigatório. Temos o livre-arbítrio. Os indivíduos, pela vontade, podem fechar seus ouvidos e seus olhos. E há quanto tempo estamos fazendo isso? Há quanto tempo estamos fechando os nossos ouvidos e os olhos? Essa atitude, porém, finalmente produz a incapacidade de ver e ouvir. Espiritualmente falando, gente. O que fica implicado neste texto, segundo o tempo gramatical dos verbos no grego, é que essas atitudes de rejeição às tentativas de Deus em dirigir-lhe a vida era algo contínuo e proposital. Não estão desacompanhadas da intenção, ou pelo menos são atitudes intencionais, as ações que produzem essa cegueira. Judicialmente impostos por Deus, porque essas ações eram provocadas pelo livre-arbítrio do homem, que preferia não obedecer a Deus a despeito das vantagens que lhe seriam dadas se ele pudesse ouvir e ver. É um fato. Todos os nossos atos são com o nosso livre-arbítrio. E aí Jesus fala, para não suceder. Essa porção do versículo declara abertamente o princípio já mencionado, a desobediência moral resulta em incapacidade moral. A condição cultivada pela pessoa, afinal, se cristaliza. E isso torna incapaz até mesmo de praticar algo diferente, que ultrapasse as capacidades de sua personalidade definhada. A gente vai batendo tanto na mesma teca, a gente fica cristalizado naquilo. E a nossa moral se deteriora totalmente. O que somos agora, não podemos ter dúvida, é resultado daquilo que temos cultivado. Alguns intérpretes ensinam que a doutrina da cegueira judicial e provavelmente estão com razão. Isso significa que Deus pronuncia seu juízo em tais casos, removendo ainda para mais longe a possibilidade de arrependimento. O indivíduo, que Deus os castiga, mas ele deixa o indivíduo se enforcar sozinho. A lei é muito clara. Essa ação pode ser efetivada simplesmente pela remoção da influência dos benfeitores, que quando vêem que a gente está mergulhado no erro, deixa a gente caminhar sozinho. Deixando que a pessoa continue a cumprir a própria vontade, que é pervertida, sem a oposição de qualquer influência boa. Deixa o indivíduo. Quem é imperdenido no mal, deixa ele. Ele tem que aprender muitas vezes com a dor. E aí quando ele aprende, os benfeitores voltam a apoiá-lo. Marcos, no seu evangelho, diz, quando fala assim, se convertam e haja perdão para eles. Aludindo diretamente aos pecados do povo, especialmente o pecado da rejeição à mensagem de Deus. Aqui Jesus não se refere às enfermidades do corpo, e sim à doença da alma. A alma de todo ser humano necessita de cura. Olha o nosso planeta. Infelizmente, sabemos de imediato, quando o nosso corpo está enfermo, mas a alma pode enfermar sem que o indivíduo o observe. E, consequentemente, sem que mostre nenhum desejo de procurar a cura. As pessoas, muitas vezes obsidiadas, doentes da alma, cheias de vícios morais, não procuram a cura. Aqueles que estão sujeitos ao juízo de Deus, todos nós, não sentem a doença de sua alma. E assim, muito dificilmente, poderão ser curados, poderão ser convertidos, serão transformados. Só com o passar do tempo, com a dor, é que vão encontrar ensejo para mudar. A mesma verdade aplica-se com relação à dureza que se origina da insensibilidade permanente. A pessoa desconhece a condição de sua alma e não busca melhorar sua condição espiritual. Os comentaristas judeus falavam sobre a condição da alma como se essa estivesse enferma, pelo que, assim, também as palavras de Jesus disse aqui têm sido compreendidas. Na literatura judaica, lemos a seguinte citação, e eles serão perdoados referindo-se à cura mencionada. Assim, também, a parafrase caudaica deste texto. E o comentário acrescenta e esta cura é o perdão. Então, é o perdão dos erros. Mas não um perdão incondicional. A gente tem que resgatar as dívidas. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Até lá, queridos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes